Fala galera, o vídeo de hoje é muito bacana, porque ele foi publicado no European Journal Nutrition, onde os pesquisadores avaliaram indivíduos com síndrome metabólica, ou seja, eles têm pelo menos três fatores de risco para as doenças crônicas. Dentre esses fatores, nós citamos glicemia alterada, triacil glicerol aumentado, HDL baixo, pressão alta, seja diastólica ou sistólica, ou obesidade central, essa adiposidade aqui na região da barriga, do tronco. E aí eles ofereceram, eles tiveram quatro grupos, um grupo controle, um grupo que recebeu esperidina. Esperidina é uma substância principalmente derivada da laranja, tem bastante na casca da laranja e no suco da laranja também, principalmente no suco da laranja. E o terceiro grupo foi a linhaça em pó e o quarto grupo fez a combinação de esperidina com a linhaça em pó. Esperidina, um grama e a linhaça em pó, 30 gramas. Pois bem, olha os resultados. Por 12 semanas, então, os indivíduos, que eram em torno de 45 anos, eram sobrepeso obesos e tinham pelo menos três daqueles cinco fatores de risco que eu citei. Isso classifica a pessoa com síndrome metabólica. E aí, então, 12 semanas consumindo, o que os pesquisadores avaliaram? Houve melhora da redução do triacilglicerol, houve redução da sensibilidade, da melhora da sensibilidade à insulina. Pois bem, mas olha o resultado que mais me chamou a atenção foi que, eu vou até colocar aqui no vídeo para ficar mais fácil, foi que no grupo controle, né, eles receberam, todos receberam o tratamento convencional para a síndrome metabólica, né? Então, a estratégia para reduzir, melhorar o consumo alimentar, reduzir caloria, enfim, eles reduziram os grupos em torno de 300 calorias por dia. E não houve diferença, né, entre os grupos na mudança alimentar. E eles observaram, então, que o grupo controle reduziu em torno de 35% de indivíduos deixaram de ter síndrome metabólica. No grupo que consumiu esperidina, foi em torno de 54% deixaram de ter síndrome metabólica. No grupo linhaça em pó, em torno de 75% deixaram de ter síndrome metabólica. E no grupo esperidina mais a linhaça em pó, em torno de 76%, 77% deixaram de ter síndrome metabólica. Então, observa o quê? Que a farinha da linhaça foi onde teve o principal efeito, né? O principal efeito foi com a farinha de linhaça. Então, essa é uma estratégia muito interessante para nós, nutricionistas, na prática clínica, incentivar preparações, né, de consumir linhaça em pó, em feijão e principalmente, né, em refeições mais líquidas, né, onde tem o feijão, por exemplo, porque ela é importante para reduzir aí os fatores relacionados à síndrome metabólica. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, compartilhe e dê o like aqui nesse vídeo. Um grande abraço a todos e até a próxima!